Ele é polêmico, inteligente, foi diretor médico da Merck Sharp Dome, diretor executivo da Ciba, que hoje é a Novartis, tem mais de 149 trabalhos científicos publicados, morou 17 anos nos Estados Unidos, trabalhou nas universidades de Harvard, Baylor e Thomas Jefferson, onde lecionou, aliás, durante 11 anos nessa última universidade. Dos 37 livros que escreveu, 15 são considerados best-sellers, tem tradução em mais de 40 países, hoje ministra conferências e workshops no Brasil, Europa e vários países da América do Sul. O doutor Laí Ribeiro é o nosso entrevistado de hoje, a quem eu dou muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Laí. Obrigado, Baldano, é um prazer muito grande estar aqui com você e com os internautas. Adrilola está perguntando o seguinte, gostaria de saber qual a alimentação ideal para que tenha problemas de refluxo e gastrite. Antes disso, eu vou colocar aqui a minha colherzinha nesse tempero aqui. E quais são os alimentos prejudiciais? A primeira coisa é quando a pessoa chega para mim e fala assim, ela tem um azisto tomando omeprazol, a primeira coisa que se fala é... Não, por isso não, está proibido. Proibido, pare com isso, tome água com limão. Mas como assim, os caras te olham como um cara de louco. Deixa eu explicar como é que funciona. O esôfago tem um pH de 6,5. O estômago, quando está funcionando bem, tem um pH de 2, porque tem aço clorídico. Quando o aço clorídico para de ser fabricado, isso acontece muito a partir dos 40 anos, praticamente todo mundo a partir dos 40 tem o chamado gastrite atrófica, a clorídica, aí o que é que acontece? A comida que está no estômago não passa para o piloro, porque a válvula do piloro é pH dependente. Se tiver o estômago acima de 4, o pH, a válvula não abre. A válvula do cárido, que é a de cima, abre. A comida, então, vai do estômago, me acompanha que você vai entender. Vai do estômago de volta para o esôfago. O esôfago tem um pH de 6,5. O estômago, nesse momento, tem um pH de 4. Quando um pH de 4 cai em um pH de 6,5, irrita e dói e dá azia. Azia não é excesso de aço clorídico. Azia é falta de aço clorídico, é o oposto. Quando você toma o homeoprazol da vida, você anestesia o esôfago. E alcaliniza o estômago. Parece que melhora, parece que melhora. Você tratou o sintoma, mas a doença piora. Sem falar que alcaliniza o estômago. Alcaliniza o estômago, não deixa o pepsinógeno virar pepsina. Você não para de digerir proteína. Uma pessoa que faz uso de homeoprazol há muito tempo, quando ela vai para o banheiro, o vizinho sabe que está indo ao banheiro. Porque o cheiro chega na vizinhança. Porque agora, como você não vai absorver a proteína melhor, a proteína vai continuar no seu intestino e vai putrefar. Se você tiver umas fezes com muito dor, é porque você tem deficiência de aço clorídico. Você tem que tomar cloridato e betaína, que é o oposto do homeoprazol. O que você tem que tomar cloridato,